Quem segue se recuperando também, já nós vamos dar informações sobre o prefeito eleito Maguito Vilela, porque ele está se recuperando e o último boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein informou que Maguito segue com um quadro estável. Está traqueostomizado com nível de oxigenação satisfatório em diálise, sedação leve e longos períodos de despertar mais prolongados do que estavam sendo até alguns dias.